Oi, esse jogo se chama Mimic Search Mimic Search Feito por Gêmeas Tá, estamos dirigindo Numa bela floresta Um pouco poligonal Eu deveria investigar uma cena de crime É o freio aqui, gente? Ou eu vou embora? Eu vou embora, na verdade Burro! Desculpa aí, viu? Ó, tem um computador aqui Dá pra jogar um CS enquanto eu tô dirigindo Clica aqui, não acontece nada Acaba batendo Espera, esse... Esse é o... Esse é o posto de gasolina do jogo de hike Que eu joguei outro dia Tá legal, temos aqui uma... Um motel É aqui? Vou ter que frear? Não? Não vou estacionar aqui não? Não paro aqui não? Então tá bom, vou continuar dirigindo Ai! Acidente de carro! É, eu não bati não Freio é muito bom, viu? Eu não... Foi... Não bati, não teve colisão Eu juro pra você Não houve acidente de carro Tem um trailer suspeito ali Suspeito É o Walter White fazendo metanfetamina Já sei Tudo bem com o senhor? Oi, meu amigo, tudo tranquilo? Tá bom então O cara tá rezando ali um pouco Deixa ele Ave Maria cheia de graça A senhora é convosco Agora o outro cara aí Com problemas no carro Tudo bem aí, meu querido? Como que eu saio do carro Pra falar com as pessoas? Ah! Nossa, eu podia ter apertado o E Pra ir saindo do carro E falando com as pessoas Tudo bom, meu querido? Esquisito senhor Qual é pau? Seu... Seu carro que... Seu... Hum... O seu carro quebrou? Não, o motor parece que ficou um pouco quente Eu tô esperando ele esfriar antes de vazar O que você precisa, oficial? Nós temos alguns reportes da... Como é que se fala isso, meu Deus? Ah... Reports Reports em inglês é... Temos algumas... Reclamações, talvez? Temos algumas reclamações que aconteceu Que tem um mímico nessa área Um mímico? Sério, um mímico? Mimic Search Você sabe alguma coisa que me ajude? É, sim, sou eu Como assim? Muito engraçado Você sabe que piadas como essa, idiota Podem te levar pra cadeia, né? Desculpe, policial Foi uma pior... Uma pior da... Eu mudei a voz do cara, né? Eu vou deixar você safar dessa Mas eu tenho que continuar a minha procura agora Ué, tudo bem Continue bem, policial Boa noite aí É... Eu misturei um pouco os sotaques Eu tinha que ter parado nos lugares pra... Eu tinha que ter parado nos lugares Pra perguntar pras pessoas Não sabia que eu tinha que frear o carro Olha, meu sentido de aranha Está me dizendo Que eu devo parar aqui Por que que agora eu não tô conseguindo sair do carro? Ah, tá bom, funcionou Boa tarde, boa noite, senhor Que caraca você quer? Relaxa aí, companheiro Eu tô aqui pra perguntar umas perguntas As pessoas aqui não gostam de policiais Faça a fala rápido Estou aqui pra uma investigação Um mímico está ativo na área Perto da estação de gás Esse é onde eu pego a minha cerveja Aquilo é uma merda Muito caro Você sabe alguma coisa que possa ser de uso pra mim? Não Estou bebendo o dia inteiro Meu nome é Luiz Inácio Nada por aqui Tem nada nessa aqui Porra aqui Tudo tá bem Eu não vou falar com policiais Eu só quero fazer algumas perguntas Eu disse Eu não vou falar com policiais Eu não achei que eu estava procurando um mímico de verdade Eu estou realmente procurando um mímico? Ou isso é alguma tradução que eu não sei do inglês Que mímico não significa mímico? Ah, aqui Voltei pro posto de gasolina Perfeito Sai do carro 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 Por isso que eu não Por isso que eu não saí da outra vez Eu spam o botão e não sai Cara, eu juro que é o mesmo lugar do outro jogo que eu joguei Eu juro É o mesmo lugar O que eu posso fazer pelo senhor? Teve um ataque de mímico por aqui pela estrada Oh, isso é ruim pros negócios A única coisa que eu sei é que você deve ficar muito cuidadoso Ser muito cuidadoso Hoje em dia eles são muito bons em fingir que são humanos Não gostei dessa frase não E eles são mais perigosos do que nunca As pessoas dizem que estão evoluindo e aprendendo com os humanos Ah, é realmente um mímico, né? É um mímico Eu achei que era um mímico pique palhaço Não, é um mímico pique... Dark Souls, né? Não sai do carro Oh, meu Deus Por isso que eu... Ah lá, tá vendo? Demora muito tempo Então, o que temos aqui? Um carro abandonado Um lago de sangue e sem corpo E nada valioso sumiu Provavelmente o mímico tá fazendo seu trabalho É, sim Parece óbvio O carro tava... Fumaçando Quando eu cheguei aqui Acho que a vítima estava dirigindo pra estrada Teve que parar Porque o carro teve problema A vítima chamou a assistência da estrada E o mímico estava escondido atrás de um... De um... De um... Açoite não? Como é que... Ah, meu Deus Açoite não Açoite não Arbuste Esse filho da... Vamos fazer uma dublagem mais filme americano Este filho da mãe Provavelmente está perto da fl... Está dentro da floresta digerindo ela Meu Deus do céu Tá, temos alguma coisa Se disfarçando de ser humano E matando gente Talvez uma dessas pessoas que eu tenha interagido até o momento Já seja o mímico, né? Rapaz, eu estacionei o carro um pouco torto, né? Tá bom Eu sou da polícia Estacionei do jeito que eu quiser Posso ajudar, senhor? Sim, estou aqui por causa de um ataque de mímico Eu nunca notei nada diferente Fora a cara dele que é toda torta Olha que esquisito Meio esquisito Eu acho que você é um mímico, meu senhor Mas tem uma fazenda a leste daqui Talvez eles possam te ajudar com algo mais... Obrigado pelo seu tempo, cara Você... Eu duvido que tu não é um mímico Você não é uma pessoa normal A tua cara tá esquisita Parece que você tá usando uma pessoa como roupa Aparece tudo ok Com exceção dessas ferramentas todas Meu Deus do céu, cara Deu um arrepio aqui Great man Eu devia ter deixado a fazenda por último Eu devia ter deixado a fazenda por último Ahn... Cara, mas não tem ninguém aqui na fazenda? Posso te ajudar, oficial? Vamos lá, eu preciso de um sotaque Eu preciso de um sotaque Calma, calma Posso te ajudar, oficial? Virou mate Maldito, você me assustou É verdade É verdade Você é o dono dessa fazenda? Sim, acho que é a minha propriedade, senhor Estou aqui porque tivemos... Ah... Repórter Ainda não sei trazer repórter Queixas Estou aqui porque tivemos queixas de ataques de mímicos na área Não tem nada diferente, não Eu acho que os rumores das pessoas estão... Eu acho que os rumores das pessoas vistas na floresta Ou coisa na floresta, enfim... Dane-se Muito obrigado pelo seu tempo Se você notar alguma coisa estranha, por favor, mande informação pra polícia Tenha uma boa noite Boa noite, fique safe, policial Caralho, cara Ai, que que eu tô fazendo nessa droga de jogo agora? Ah, é o cara que eu encontrei outra vez Esse motor não esfriou ainda Não, meu querido Tá estranho isso aí, hein Tá estranho, hein Credo? Ah, credo Ele nem fala comigo mais Ei, eu vou embora Vai tomar... Parece Michael Myers Vai se fuder Cara, eu vou ter que falar com esse cara desgraçado aqui Ai, ai Se você não é um mímico, eu tô louco Tem algum trocado oficial? Claro, pega isso aqui Obrigado Eu estou aqui pra investigar um assédio Assédio? Não Ai, queixa de mímico Você ouviu alguma coisa? Eu ouço gritos Às vezes, à noite Você vê essa estrada indo pra... Aqui pra cima? Eu acho que tem uma casa Acho que eu vou Obrigado, cuidado E fique longe de problema E eu vou, policial Ah, cara Você se mexe estranho, meu amigo Eu não gostei de você Não posso ir de carro, não? Ah, posso Ah, que benzo, adeus Ave Maria Nossa, o mímico podia ser uma coisa engraçada no final do jogo, né? Seria tão bom Seria tão bom Que eu não tô sentindo muita felicidade De entrar nessa casa aqui Sai do carro logo Nossa, é muito ruim sair do carro Ele não sai do carro Sai do carro Carro Droga, eu já tô no meio do mato E essa droga não sai do carro Alguém em casa Um banho Uh, não Não, não Tá gritando Eu tô armado, hein Filho da puta Eu tô armado Onde que tá vendo esse grito, cara? Tá lá fora, né? Cadê? Eu te mato, hein? Cadê você? Cadê você? Tô ouvindo Eu vou te Vou te dar um tiro, hein? Eu Ah, não posso nem atirar pra dar medo no bicho Eu vou te pegar Eu sou da polícia P-U-L-I-C-S-Drilha-A Ai, parece uma porta rangindo Tá ali Não, isso é uma planta Pare em nome da lei, planta Piorou o grito Que barulho é esse, Jesus? É a ambulância besta Eu vou dar um tiro nesse desgraçado Você vai ver? Cadê você? Essa porra tá na árvore, né? Cadê você? Tá muito perto, cara Cadê? Desgraça Ah, não Parou de gritar Parou de gritar Se parou de gritar, é pior Se parou de gritar, é pior Cadê você? Eu vou lhe pegar Ah! Ah! Cadê? Cadê? Ai! Cadê? Filho da puta Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Futepeca? Lola, derrado o cacete Deixa eu ir pro lado que eu quiser Aqui! Morre! Matei! Matei! Eu matei o Mímico! Ai, que bom Eu não esperava Eu não esperava Eu não esperava que ia ser um bom final Ai, que felicidade Ui! Você está preso em nome da lei Caramba, que final bom Esse foi o MimicSert, galera Esse jogo tá de graça na Steam Muito obrigado por assistir o vídeo Valeu! Falou! Tchau!